Pessoal, boas notícias lá no julgamento do TSE. Aparentemente, eles estão enterrando mesmo a ação de cassação da chapa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Duque Silva, prazo de 24 horas para Bolsonaro explicar, Peter está merecendo direitos trabalhistas, jagunço do Peter no ancapistão, açúcar azulado e padeiro safado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, um dos problemas que a gente estava antevendo com as possíveis ações do STF, do TSE, contra Bolsonaro era essa questão da ação de cassação da chapa Bolsonaro-Morão. Pra quem não lembra do início dessa história, a Patrícia Campos Mello, uma jornalista da Folha, publicou uma matéria dizendo que Bolsonaro estava fazendo disparos em massa de WhatsApp, coisa e tal, enfim. E a ação foi baseada apenas nisso. Eles não conseguiram nenhuma outra evidência além da própria notícia no jornal, o que claramente mostra que a notícia era falsa. Evidentemente que era falsa, tanto que uma das coisas que ela falava na matéria era que o Luciano Hang era o financiador das pesquisas e o Luciano Hang entrou na justiça contra ela, ganhou a ação, ela foi obrigada a pagar a indenização pro Luciano Hang porque ela não conseguiu provar que ele teria iniciado esses disparos ou teria financiado esses disparos em massa do Bolsonaro. Essa ação nunca teve fundamento, nunca teve cabimento algum, mas ela estava sendo mantida no TSE em aberto justamente naquela ideia de que, olha só, se a coisa der uma merda muito grande, a gente precisar tirar Bolsonaro de qualquer jeito, a gente junta aqui, vota contra, vota a cassação da chapa e pronto, tira Bolsonaro. A cassação da chapa é a forma mais direta possível pra tirar o cara de lá, seria a cassação da chapa. E uma preocupação que houve justamente foi que nas últimas, depois daquela briga toda em torno das urnas eletrônicas e coisa e tal, o STF havia compartilhado os dados daqueles inquéritos da Fake News com o TSE pra ver se havia alguma coisa que eles poderiam inferir dali. Bom, a gente já sabe que não tinha nada ali. Esses inquéritos do STF, como eu já falei pra vocês, não tem nada em termos de evidência de prova. Tem um monte de conjunto de link, de print de Twitch, print de Facebook e, na verdade, lógica mesmo, comprovação de alguma coisa mesmo, não tem nada ali. É tipicamente um inquérito ditatorial que está sendo usado pra punir pessoas com medidas cautelares. Mas, enfim, isso aí é outro assunto. O fato é que chegou esses dados do STF para suprir esse inquérito do TSE e eu confesso pra vocês que, em determinado momento, eu achei que eles poderiam fazer alguma gracinha com isso daí. Aquela ligação com o Ala do Santos e coisa e tal, tentar puxar alguma coisa aí e dizer que houve abuso de poder econômico na eleição de 2018. Mas o fato é que, realmente, eles não tinham nenhuma evidência aqui. E, aparentemente, eles resolveram encerrar esse fato. Então, já está 3 a 0 pela contra-caçação da chapa, ou seja, pelo arquivamento da medida. Então, tudo leva a crer que deve acontecer isso sim. Na verdade, são 7 votos. Então, em tese, ainda tem 4 votos pra vir por aí. Mas, a tendência é que, realmente, o fato é, não tem nada ali, entendeu? Eu tenho certeza que, se eles tivessem algum embasamento que seja, por mais frágil que fosse, eles teriam corrido atrás disso. O fato é, eles não têm nada. E eles sabem disso. Ficaria muito claro esse tipo de coisa, né? Pra você ver os votos que saíram aqui, o voto do relator. Ele disse que houve uma forte mobilização e captação de votos por meio de dispositivos tecnológicos e aplicativos de mensagens instantâneas. Mas, repara, ele não falou que houve disparos em massa. Esse aspecto, embora por si só não constitua ilegalidade, assumiu, a meu juízo, contornos de ilicitude a partir do momento que se promoveu o uso dessas ferramentas com o objetivo de minar, indevidamente, candidaturas adversárias, em especial a do segundo colocado, a do Haddad. Agora, olha só. Não houve disparo em massa. Se tivesse disparo em massa, eu teria descoberto isso. Não houve disparo em massa, tanto que eu, que estava aqui, eu uso o WhatsApp desde aquela época, eu nunca recebi uma propaganda do Bolsonaro no WhatsApp não solicitado. Recebi do Haddad. O Haddad me mandou. O Haddad fez disparo em massa. Inclusive, ele pagou multa no TSE por isso. Ele foi condenado por isso. O Bolsonaro nunca fez. O fato é que... Eles continuam naquela inferência de que não foi organizado. No momento que se promoveu o uso dessas ferramentas com o objetivo de minar candidaturas... Espera aí. Se você está dizendo que foi uma coisa espontânea, que as pessoas participaram espontaneamente, então como assim que promoveu o uso dessas ferramentas? Não tem isso. Ninguém forçou ninguém a usar a ferramenta, ninguém forçou ninguém a usar o WhatsApp. E se não houve disparo em massa, como é que pode isso daqui, né? Então, ou seja, ele teve que fazer aqui um certo contorno, fazer um malabarismo jurídico aqui, uma hermenêutica 5D, que o pessoal está acostumado a fazer isso. Segundo ele, as provas compartilhadas pelo STF corroboram a assertiva de que, no mínimo, desde 2017, pessoas próximas ao presidente Bolsonaro atuavam de forma permanente na mobilização digital como modos operantes de ataques a políticos. Ou seja, eles estavam criticando os políticos. É isso. É isso que ele está falando. Cara, não dá pra entender. Não tem crime nenhum aqui. Isso é jornalismo. O pessoal está criticando políticos. É isso daí. Mas na parte final do voto, o relator ponderou que, apesar do uso das redes sociais para o disparo de mensagens, as ações da coligação não conseguiram provar que o conteúdo era baseado em ataques ao candidato Fernando Haddad. Isso é um ponto importante, porque está circulando por aí o pessoal da esquerda dizendo, mostrando uns memes de mamadeira de piroca, não sei o que lá, que teria sido o ataque de Bolsonaro contra Haddad. Mas o que fica claro aqui é que eles não conseguiram provar que era isso o conteúdo das mensagens. Na verdade, tudo que eles têm de prova é a reportagem da Folha. Não tem nada além disso. E aí no final ele chegou à conclusão que não há como provar também que isso foi capaz de afetar a eleição. E esse é o ponto que eu falo pra vocês que é um ponto crucial nesse caso. Essa ideia de cassação da chapa acontece quando a pessoa consegue provar que aquela ação que foi tomada, mesmo sendo ilegal, tem que ser ilegal, se for uma ação legal não pode, mas sendo uma ação ilegal, ela ainda tem que ter o condão de mudar o resultado, o que fatalmente não aconteceu. É o que eu falava com relação ao Terça Livre. O Terça Livre já existia em 2018, durante a eleição. Mas o Terça Livre cresceu muito depois da eleição, inclusive. E mesmo naquela época, mesmo que fosse do tamanho atual, na eleição de 2018, ele não teria a capacidade de mudar o pensamento das pessoas. Então, ele acabou julgando em procedentes os pedidos e foi seguido pelo relator, ou foi seguido pelo outro juiz, que é o Mauro Campbell, que também seguiu ele integralmente. E o ministro Sérgio Banhos, ele acompanhou o relator, mas segundo ele, não houve sequer prova de que tenha havido disparo em massas em prol da chapa. De fato, não houve. De novo, o que eles mostraram foi só reportagem. Eles não tinham nenhuma evidência. E a própria Patrícia Campos Mello, ela foi chamada a ajudar, se ela tivesse, quisesse botar as evidências. Não, ou seja, ela inventou aquela matéria do nada, inventou do zero aquilo, porque foi a única desculpa que a esquerda deu para perder a eleição para o Bolsonaro, e no final das contas não conseguiram provar nada. Está claro agora que não tinha mesmo nenhuma forma de levar isso adiante, de realmente fazer uma cassação da chapa. Não tem lógica isso. Agora, isso daqui é só a primeira ação que está acontecendo aqui. Existem outras ações que estão no TSE também pedindo a cassação da chapa. Tem uma de um grupo de feministas que um pessoal bolsonarista invadiu o Facebook delas, mudou o nome e coisa e tal e fez campanha para o Bolsonaro. Mas repara, de novo vai cair nisso daqui. Eles podem até provar que, veja, não foi o Bolsonaro que fez isso. Foi um grupo bolsonarista. Mas mesmo que eles atribuam isso a Bolsonaro, a chance de dizer que isso causou a perda da eleição é ridículo. Uma página no Facebook vai mudar o resultado da eleição? Não vai. Então, no final das contas é isso daí. Isso é o que a gente esperava mesmo. Eu tinha avisado que achava que não ia dar nada. Mas eles poderiam puxar alguma hermenêutica mais complexa, ainda 6D, e fazer alguma coisa. Felizmente, eles não fizeram isso. Talvez isso daí fizesse parte lá do acordão deles. Quem sabe, né? Qual que é? O que foi negociado entre esse pessoal a gente não sabe. O fato é que eles não precisariam votar esse troço agora. Eles poderiam deixar isso aí pairando sobre a cabeça do Bolsonaro até o último dia do mandato dele. Mas o próprio Barroso decidiu votar de uma vez para encerrar esse assunto antes do ministro Salomão sair do cargo. Então, resolveram encerrar esse assunto e aparentemente vão encerrar da maneira correta. O julgamento foi suspenso depois do terceiro voto. Como eu falei, faltam quatro para votar. Mas ele deve ser retomado agora nessa quinta-feira, dia 28. Dado o que foi feito até aqui, eu não acredito que exista grande surpresa nesse troço. O máximo que pode acontecer é justamente esse ponto que foi colocado aqui. Ele pediu, o relator pediu a fixação de uma tese jurídica que classifique o uso de mensagens em massa contra adversários eleitorais como crime de abuso econômico. Ou seja, isso não é hoje, tá? Não existe isso hoje. Ele teria que provar que o Bolsonaro botou dinheiro para fazer isso. Então, ele está dizendo que o mero uso da mensagem em massa já caracterizaria abuso de poder econômico. Mas, de novo, lembra que mesmo um abuso de poder econômico você tem que provar que aquilo influiu no resultado da eleição. Se aquele negócio não fez diferença no final das contas, não tem por que levar. O fato é que nem prova do disparo em massa eles têm no processo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.